obrigado, ajude o Amit. Taylon, está com você pergunte para o Josa sobre o que? O que você quer saber do Josa? Bom, primeiramente falar para o Josa que sempre que algum nome sul-americano é especulado vou lá na busca do Twitter coloco lá, Josa Novales nome do jogador para ver os comentários dele sobre o atleta, para ter um panorama geral, então muito bom ter ele aqui com a gente. Queria perguntar para o Josa o seguinte, o técnico anterior ao Abel, que era o Luxemburgo muitas vezes a gente via que o time tinha uma limitação muito clara, não conseguia jogar muito além daquilo, tanto em relação ao desempenho como o resultado, do Paulista no brasileiro, ficou muito claro isso e o Abel mesmo com a falta de reforços desde a temporada passada no final até o começo dessa, pediu muitas vezes reforços, mas dentro do elenco ele encontrou soluções, o próprio Renan que passou a jogar de zagueiro até lateral na ausência do Vinha, Marcos Rocha que muitas vezes vem jogar numa linha de três zagueiros, o Veiga que pode jogar numa posição mais por dentro ou por fora, enfim, Rony, centroavante várias coisas, ele criou mesmo no Palmeiras coisas que a gente não vinha com o Luxemburgo que muitas vezes limitavam o desempenho desses jogadores. Então queria que ele comparasse de certa forma esse pensamento do Abel e a capacidade dele de potencializar esses jogadores com a média dos técnicos brasileiros que a gente vê na atualidade também nos últimos trabalhos do Palmeiras que muitas vezes limitou esses jogadores especialmente os meias, o Escapa o Veiga, enfim Essa é uma ótima pergunta você tocou num ponto interessante que é esse ponto do que o técnico pode fazer pelo jogador algo que a gente até começou a falar em off porque na verdade o técnico ele tem que ser muito mais do que aquele cara que treina uma equipe que distribui ali a camisa o colete, o cara treinando tem que ser muito mais aquele cara que entrega lá a lista dos jogadores tem um nome pra esse tipo de texto aí para os juízes na hora de começar o jogo o treinador de futebol não pode ser somente aquele que faz substituições às vezes seis por meia dúzia o treinador de futebol tem que ser um profissional capaz sim de encontrar soluções do elenco encontrar soluções do elenco encontrar soluções do jogador se deparar com o jogador é pensar se ele não pode ser utilizado de outra maneira também então esse tipo de coisa em geral tá faltando muito nos técnicos brasileiros e é claro que o Abel tá muito acima da grande maioria dos técnicos brasileiros aliás a grande maioria dos técnicos brasileiros não é grande coisa é porque quase todos eles hoje tem mais ou menos o mesmo comportamento então o Abel tem méritos ele é um dos responsáveis pelas conquistas do Palmeiras sem dúvida nenhuma acho que ali tem uma questão de um clube também que venceu com todos os problemas que pode falar do Palmeiras na gestão do Palmeiras acho que tem algo a elogiar nesse Palmeiras que é a construção o trabalho na melhora a revolução na verdade foi feita na categoria de base do Palmeiras em todas as bases então desenvolveram jogadores interessantes alguns com também com algumas polivalências ali com valências então isso também é muito interessante foi também por causa disso na hora da decisão e das decisões a categoria de base do Palmeiras esteve em campo também conquistando esses títulos evidentemente agora alguns desses jogadores já estavam também no elenco com o técnico anterior e tampouco eles conseguiam vender não conseguiam jogar eram realmente limitados por um técnico que é muito limitado técnico que já foi interessante mas que não faz um bom trabalho há muito tempo o Luxemburgo ele foi um dos técnicos mais revolucionários quando ele apareceu no Bragantino no antigo Bragantino quando ele veio para o Palmeiras ele era um dos grandes técnicos na minha pena no mundo naquele momento e a decadência desse técnico é impressionante com o tempo a ponto de hoje ele é um técnico que pratica bem mais o jogo reativo porque é um jogo propositivo o Palmeiras era um Palmeiras muito reativo e aí falta entendimento olhar dele parece que não se conecta com coisas importantes do jogo parece que ele não consegue se deparar com coisas que estão acontecendo no jogo é olhar completamente defasado é olhar que não se dá conta mais dos movimentos novos que até mesmo o corpo do jogador gera dentro de campo neste futebol atual em relação por exemplo a 10 anos atrás é muita coisa nova e olhar no treinador precisa mudar demais para dar conta disso e eu estou me referindo somente a essa briga que existe ali entre os jogadores o portador da bola todos esses acontecimentos em torno do portador da bola eu não estou nem falando por exemplo de um mundo de acontecimentos de coisas que ocorrem bem distantes do portador da bola jogadores que se movimentam muito distante por exemplo a equipe que está no setor de defesa tem jogadores ali gerando movimentação no ataque eu não estou nem falando disso porque esse olhar por exemplo está aqui no Veneza não tem capacidade porque sequer ele entende o que está acontecendo ali no entorno da bola quer girar muito longe dela então o Luxemburgo é um desses técnicos hoje é um técnico completamente superado assim como eles outros da antiga também são superados na minha opinião e aí o curioso é que esses técnicos eles têm todos eles têm auxiliares alguns deles tem até auxiliares mais novos mais promissores e tudo mais eles nunca escutam esses auxiliares eles nunca dão a menor bola para eles no Luxemburgo por exemplo tem o Maurício Copetino nunca dá atenção nunca quer saber o que o cara pensa por exemplo ou seja isso aí revela algo sobre também esses treinadores eles estão muito mal eles estão completamente decadentes mas eles não pedem a arrogância eles não pedem aquela pancha de eu sou muito bom e tudo mais eles não conseguem entender que eles já não são mais o mesmo eles estão vivendo no passado então não conseguem por exemplo é dar conta de encontrar no elenco soluções quando aparecem soluções eles vão para ficar pedindo reforço aliás algo que o Abel também fez tudo bem mas aí depois ele começa a se trabalhar esses jogadores e aí a mudança desse Palmeiras é dar água para o vinho para o Luxemburgo porque a gente já tinha um modelo reativo assim com o Luxemburgo às vezes é um modelo que não era nem reativo nem produtivo não era nada era um modelo completamente sem identidade nenhuma mas ele pretendia ser um modelo bem reativo mas aí o que acontece a gente entra numa questão que é a seguinte o Abel também ele monta suas equipes a partir por exemplo do setor defensivo ele pensa sobretudo na defesa quando ele monta a equipe ele tende futebol com as coisas acontecendo bem mais no setor da defesa do que em quaisquer outros setores do campo e daí por exemplo que a equipe joga muito através do contra-golpe por exemplo a bola mais alongada por quê? porque uma equipe que busca sobretudo a proteção do seu primeiro campo era pra fazer gols ela vai precisar usar o contra-ataque vai precisar gerar velocidade nesses contra-ataques também ela vai precisar alongar a bola jogava a bola longa também ou em situação por exemplo de pressão ali fica um pouco mais complicado mas é também uma bola aérea uma bola treinada jogadas ensaiadas coisa que muito atendor não tem tempo porque o tempo é muito curto a gente nessa mais longa de jogos mas o Abel é sempre um enriqueto ele sempre está procurando alguma coisa nova ele é um cara por exemplo que sempre faz tentativas diferentes mas em relação só a esse jogo reativo que o dele também é reativo na vida possível ele sempre vai conseguir atacar mais tem mais posse de bola que os adversários em algumas situações mas isso vai se dar em função até mesmo da qualidade do Olímpico do Palmeiras mas quando não for assim a equipe do Palmeiras vai ter sempre menos posse e vai sempre preencher o mesmo jogo reativo ok então uma uma verdade que se conta uma verdade que se conta em relação a modelo mais defensivo mais reativo de contra-golpe e o modelo mais criativo propositivo ofensivo é de que é muito mais difícil você montar uma equipe ofensiva do que uma equipe defensiva essa é uma verdade agora omitir que se conta é que é fácil montar a equipe defensiva não é não é fácil montar a equipe defensiva e aí eu acho que tem a grande diferença do Abel com os outros e não é somente em relação ao Luxemburgo é em relação a muitos outros é em relação a Menderson Moreira da vida é em relação por exemplo a Zé Ricardo da vida é em relação por exemplo a Louser que agora está no esporte esses caras aí a Mancini que é outro a Mancini se aproxima muito do Lucha que muitas vezes vira jogo sem identidade não é jogo ativo é jogo sem identidade também então o que acontece é não aqui quase todo mundo joga no jogo defensivo no jogo contra-golpe quase todos os séculos gostam do jogo contra-golpe gostam de proteger a defesa que é uma tal da mania que vem que eu acho que é possível é normal é aceitável que você também jogue de uma maneira defensiva eu vejo inclusive beleza nesse tipo de jogo também não tem nenhum problema nisso mas aqui no Brasil isso não acontece em função de um entendimento do jogo isso acontece por causa de receio de medo isso acontece aqui no Brasil por causa da bunda monice dos técnicos brasileiros entende? que vem aí de uma tradição gaúcha com todo o respeito do Rio Grande do Sul mas a gente está falando de treinadores lá no interior do Rio Grande do Sul que começaram a se notabilizar por equipes muito pequenos que se defendiam com 15, 30, 40 mil jogadores atrás ali e conseguiam bons resultados esses caras começaram a crescer eles crescem no vazio de capacidade e de competitividade das equipes maiores aí conseguiram ganhar alguma coisa e eles ficaram muito muito importantes ficaram muita relevância esses caras vão para as equipes grandes e aí uma equipe grande também tem um grande elenco ali então eles sempre vão ganhar título também apesar de que alguns mesmo nesse jogo reativo algumas situações foram bons mas o fato é que isso vem de uma tradição gaúcha e aí aqui no Brasil a gente pratica esse jogo do contra-golpe esse jogo da gente se preocupar muito mais com a defesa não porque eu tenho o entendimento que tem que ser assim eu vou desenvolver um trabalho para que seja desse jeito minha equipe vai jogar dessa forma não é bunda bonice mesmo é medo é incapacidade essa palavra incapacidade então eu acho que a diferença nesse caso é que era um técnico que é defensivo mas que sabe armar equipes defensivas aí quando eu falo de equipes defensivas eu não estou falando de defesa estou falando de sistema defensivo porque quando a gente pensa por exemplo que o Marcos Rocha ele às vezes é lateral ele foi pensado como uma solução para lateral e eu discordo dessa situação e como uma situação favorável eu sei que divide opiniões eu entendo eu respeito mas eu acho ali por exemplo que quando funcionou isso isso também funcionou porque na minha opinião o sistema defensivo é muito bom então ali a gente não está falando de um jogador é claro que o Palmeiras tem um gomes na defesa que é um monstro é um absurdo o Palmeiras tem na visão o Everton que é o melhor goleiro do Brasil hoje sem dúvida nenhuma hoje um dos melhores do mundo na minha opinião também mas a gente está falando de sistema defensivo a gente não está falando de um jogador então o Abel é um grande montador de equipes com bons sistemas defensivos também então essa é a grande diferença dele em relação aos outros inclusive ao outro ao professor Lucha que não perdeu nada na arrogância mas que tal e aí ele olha para soluções porque o que acontece com o técnico brasileiro inclusive no Xembu quando ele está na dificuldade ele vai sempre olhar para o jogador mais batalhado aquele jogador mais experiente não sei o que raramente ele vai olhar para a base ele acaba utilizando sim um outro jogador da base quando esse jogador está ali já está fazendo sucesso que não dá mais para voltar para trás que não dá para recuar mais para a base já estava no elenco essa coisa toda é estar oferecendo visivelmente aos olhos do técnico um resultado melhor e tudo bem só que mesmo esses jogadores a gente está falando por exemplo do menino a gente está falando do Patrícia de Palma mesmo esses jogadores eles não conseguiam jogar tanto com esse técnico com o Luxemburgo porque ele não sabia preparar o jogo desses caras ele não conseguia apresentar o melhor desses jogadores também e esses caras também passam a ser grandes responsáveis para a conquista do Palmeiras de Libertadores de Copa do Brasil porque tinham sob o seu comando um técnico que sabia tirar deles muito mais do que atirava o Luxemburgo do que atirava